Voltamos ao vivo do estúdio da Record Goiás para o quarto e último bloco do debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Goiânia. Cada candidato tem dois minutos para fazer as suas considerações finais. A ordem foi definida em sorteio. Primeiro candidato é Fred Rodrigues, por gentileza. Goiânia, primeiramente agradecer a Deus por todo o apoio que tem dado para a gente, nossa equipe, nossa família principalmente, como vocês viram que são vítimas de ataques muito baixos e vocês que estão nos apoiando com carinho nas ruas todos os dias. Vocês que não acreditaram nessas pesquisas fajutas, falsas, que infelizmente, de certa forma, interferiram nesse resultado, porque a gente poderia ter tido um resultado muito maior já no primeiro turno. Mas o dia 27 está chegando e nós teremos dois projetos muito claros. Um projeto que teve a coragem de se manter coerente até o final, que não atacou, que não foi para o pessoal, que não agrediu a família de ninguém e que simplesmente se dispôs a enfrentar todo um sistema para entregar para Goiânia a administração justa, técnica, com pessoas experientes. Onde o prefeito, sim, chama para ele a responsabilidade de ter a coragem de não compor com uma dezena de partidos que vão, talvez facilitar a sua campanha, mas vão dificultar a sua administração. O administrador, o bom administrador, nunca abre mão da sua autonomia, nunca terceiriza, nunca loteia a prefeitura. Eu tive várias oportunidades de fazer isso e nunca aceitei, porque lotear a prefeitura é lotear o seu futuro, é lotear a sua vida e a vida dos seus filhos. E isso vocês nunca vão ver de mim. Independente do resultado, independente da pressão, a gente vai seguir coerente. Você, funcionário, servidor público, que teve até seu feriado cancelado, que está sofrendo pressão todos os dias, eu falo para vocês, no dia 27, o voto é secreto. É um voto onde você vai dar a sua resposta contra esse sistema, que usa de todo tipo de artimanha para tentar impedir Goiânia de renovar, para tentar impedir Goiânia de ter uma administração técnica, decente, confiável, coerente e honesta. Nós temos aqui hoje dois projetos muito bem definidos e muito distintos. Você quer renovação, quer esquecer a velha política, quer uma Goiânia aonde a prefeitura trabalha pela cidade e a cidade não trabalha pela prefeitura? Vem com a gente, Fred Rodrigues, 22. Obrigado, candidato. Sandro Mabel, seu recado final ao eleitor. Vou agradecer a Deus, agradecer a minha família, a minha querida Carol, minha esposa que tem me ajudado muito. Quero agradecer a minha vice-prefeita, que vai ser um sucesso e vai colaborar muito com as mulheres. Quero agradecer a cada um de vocês que nos recebeu na rua. Quero agradecer ao governador Ronaldo Caiado, um governador que fará grandes parcerias. Vocês acreditam no Ronaldo Caiado? Vocês acreditam que o Ronaldo Caiado iria escolher um candidato que não tem firmeza, que não tem condição de administrar? Tem sim. E dia 27 é importante. Nós teremos uma escolha. É uma escolha entre a inexperiência novamente, a falta de qualquer competência para tocar uma cidade desse tamanho, cuidar da sua vida, que está tão mal cuidada, e um projeto que vai continuar cuidando muito mal dela. E outro projeto que é a experiência, junto com o Ronaldo Caiado, junto com o governo de Goiás, que é um sucesso. Nós vamos melhorar a sua segurança, vamos melhorar a saúde, nós vamos melhorar tudo. Porque eu já fiz, quando eu falo em fazer habitação, é porque eu já fiz casa para os meus funcionários, aqueles funcionários que moravam debaixo de barraco de londas. Eu vou fazer as casas para você também, que sonha com uma casa, eu farei para você. O funcionário público vai ser meu parceiro. Em todos os lugares que eu passeio, os funcionários são parceiros. Eu trabalho muito com equipe, formando equipe. Eu sou um gestor que faço gestão há 52 anos, tenho muita experiência. Tenho experiência para cuidar da nossa cidade e a cidade novamente não embarcar num projeto inexperiente, num projeto totalmente furado e que vai dar fim na nossa cidade completamente. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com a campanha. Quer dizer para vocês que eu estou muito feliz em poder, a possibilidade de administrar a Goiânia. Para isso eu peço o seu voto. Entre no nosso projeto, venha junto com todos que estão e estão nos colocando 15% na frente. Vote 44, vote Sandro Mabel. Obrigado, candidato. E chega ao fim o debate. Obrigado aos dois candidatos, muito obrigado pela presença. E a você aí de casa que esteve conosco esta noite. Reiteramos o compromisso da Record Goiás com a democracia. E a gente espera ter contribuído com você, telespectador, na escolha do prefeito de Goiânia para os próximos quatro anos. E não esqueça, no dia 27 de outubro, você acompanha a melhor cobertura das eleições aqui na Record Goiás. Um bom fim de semana, bom domingo para você e até domingo que vem na eleição. É isso aí, o debate acabou. Eu já imaginava que seria, aqui ao meu lado o cientista político Guilherme Carvalho, mais uma vez. Eu já esperava que pela diferença entre os candidatos no primeiro turno, menos de 24 mil votos, seria um debate intenso. O que de fato aconteceu, né? Boa noite. Exatamente, Paulo Henrique, é um prazer enorme estar aqui acompanhando a democracia sendo exercida e tendo a possibilidade de ouvir um pouco daqueles que estão disputando o futuro da nossa cidade. As políticas públicas que serão implementadas nos próximos quatro anos foram apresentadas hoje aqui e agora está na mão do eleitor. Isso aí, agora, oito dias para as eleições é realmente a reta final, vai ser decidido nesses últimos dias. Sim, a gente ainda tem, as pesquisas têm mostrado que a gente ainda tem uma gama muito ampla de indecisos, somados, inclusive, com 28% de abstenção que a gente teve no primeiro turno. Então, tem muito espaço para ambos os candidatos conquistarem votos nesse momento e eu tenho certeza que o debate de hoje auxiliou nessa percepção do eleitor que está indeciso. É isso aí, faltam oito dias para o segundo turno das eleições. Legenda Adriana Zanotto